Estou aqui na galeria do Obdô, onde a maioria das pessoas aqui de Belo Horizonte vem comprar bastante coisa de artesanato, aqui tem de tudo. Tem negócio de cabelo, tem aplica de cabelo, tem um monte de coisa. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, vou tentar, né? É uma loja do Obdô, as coisas que tem de artesanato. Aqui é uma galeria, que é bem grande. Está muito frio aqui em Belo Horizonte hoje. E eu vou gravar esse vídeo pra vocês, esse vlog, mostrando aqui. A galeria do Obdô, eu vou olhar depois lá fora, onde quer ficar a rua, o nome da rua, pra ficar mais fácil pra vocês identificar, tá bom? Eu vou subir mais um andar ainda. Eu vou subir, acho que eu dei um terceiro, segundo ou terceiro, eu vou subir mais um. Gelada. É bem alto, ó. O que eu tenho lá pra cima, vou subir de escada pra exercitar. Não sei se eu tô chiando o áudio aí, que eu tô com fone. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho lá dentro, tá bom? Eu gosto bastante direito do que eu fiz artesanato. Eu tenho muito aqui. Não sei. Vou virar a câmera pra vocês verem. Hoje, gente, eu já conheci ela há muitos anos. Desde quando eu fazia caixinhas decoradas, desde quando eu comprava lã pra fazer tricô, pra fazer crochê, linhas. Eu ia nessa loja. Ela se expandiu pro lado agora. Tem essa rampa que vocês viram aí. Ela desce. Tem a outra parte da loja. Tudo bem separadinho. Tem fitas. Tem várias fitas de todas as cores. Vários desenhos. Fitas pra laços, né? Muita variedade. E se vocês escutaram um barulhinho aqui do meu lado aqui, que a Alice tá aqui roncando, gente. Essas rendas aí, ó. Essa daí, 6 metros e meio de renda, tava 44 reais. Então, é... Sai em conta, né? A gente comprar em grande quantidade. Você que faz aí. Essas rendas ficam muito bonitas pra colocar em toalha. Fica muito bonita pra colocar. É... Fazer jogo de cozinha, decorar. Fica bonito. Eu ia muito nessa loja. Comprar tinta, comprar spray, pra poder pintar as caixinhas que eu fazia. Essas flores aí já são prontas. É só aplicar. Lacinhos. Pra quem faz lingerie. Pra colocar lingerie. Tem de todas as cores. Tem vários tamanhos. Uns que são maiores assim, ó. Eles podem ser usados também pra fazer aqueles... É... Lacinhos pra cachorro. Pra aplicar são em peças mesmo. E são, né? Já são todos do mesmo tamanho, tudo prontinho. Às vezes facilita muito pra quem mexe com artesanato, né? Quem é de Belo Horizonte, conhece... A galeria do Ouvidor, né? Que é onde eu tô mostrando pra vocês. Não tô fazendo propaganda da loja, tá, gente? Eu até filmei um pouco meio que escondido. Porque eu fiquei com medo deles me xingarem. Então, tem laços de tudo quanto é jeito. Fitas. Tem muito. Tem de todos os tamanhos. Todas as cores. Né? Várias marcas também. Eu comprava muita fita pra passar na tampinha da caixinha. É... Pra fazer flores. Né? Eu usava muita fita. Então, tem várias qualidades de fita aí. É sprays, né? É... Dourado. Prata. Tem muita coisa. Tem fitilhos. Tem fitilhos de várias cores. Tava tudo bem baratinho, né? Aí, essa loja vende as coisas até bem baratas. Outras nem tanto, né? Outras coisas são mais caras. Tem essa cola pega mil que é ótima. Eu comprei dela pra poder fazer uma capa da minha bíblia. Colei minha capa da bíblia com ela. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aí, em outro vídeo, eu vou tentar gravar um vídeo ensinando como fazer a capa pra bíblia. A capa pra caderno. Essa pega mil tinha de dois tamanhos. Eu peguei a menor, porque ela ia acabar secando, né? Se eu comprasse a maior, eu paguei R$3,30 em um... Ela pega cola couro, papel, um monte de coisa que ela cola. Tinha glitters. Tem miçangas. Várias miçangas. Pérolas. Tem vários... Tudo pra artesanato. Essas são as pistolas de cola quente. Alicate pra poder fazer várias coisas também. Tem alicate pra bijuteria. Tem vários adesivos também. De strass, de pérola. As cartelinhas que a gente compra pra fazer aplicação. Tem vários. Eu até ia comprar uma pra Júlia pra colocar nela, mas até eu esqueci. Ela veio com... Tem esses... Eu não sei se é cortador ou grampeador que fala. Pra quem mexe com o scrapbook. Matinho já pra picar o papel, né? De borboleta. Vários... Vários jeitos de estrela. Tem vários. Tem aqueles bico de pato, né? Pra colocar laço. Pra quem faz laço pra vender. Pra colocar no laço. Tem vários tipos de... Essas são umas lonas. Essas lonas... Tem bochinhas de cabelo aí também do lado. Essas lonas são tipo forradas de tecido. E tem vários. Vários estampas. Várias cores. E eu tava escolhendo uma pra colocar na minha bíblia. Confesso que agora que eu cheguei, depois que eu fiz, eu arrependi de não ter trago o outro que eu tava escolhendo. Mas eu escolhi o de florzinha azul. Mas tinha vários, ó. Tinha dourado, tinha prata, tinha verde. Tinha vários. É tipo uma lona. E fica excelente pra fazer a capa de bíblia. E foi o tamanho certinho da minha bíblia. Então tem muita coisa aí. Muita coisa nessa loja, nessa galeria. Tem de tudo, 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 tudo. Então eu fiquei em dúvida entre esse. Que eu vou mostrar pra vocês agora. E entre um outro de florzinha azul. Esse eu achei ele muito lindo. Depois que eu cheguei aqui, eu arrependi de não ter trago dele também. Quem dúvida entre o azul com dourado e o prata. Acabei trazendo o azul, mas ficou bonitinho também na bíblia. Mas eu acho que o outro eu demoraria mais pra enjoar. Eu coloquei renda, ficou até bonitinho a bíblia com a decoração dele. Esse outro aí também eu achei lindo. Eu arrependi de não ter trago. EVA também tem vários tipos. Com glitter, com desenho. Tem uns lisos, tem vários. Até que a loja dessa vez estava bem organizada. Que tem vezes que tá tão bagunçada. Porque aí já viu, né? Loja com essas coisas assim. Eu costumo bagunçar bastante. As fitas de gorgurão. A mais grossa tava 11,60. Tinha várias espessuras também. Que pra laços, né? Fica bem bonita. De gorgurão também. E a loja ficou muito bem organizada. Eles deram uma reforma nela. E tem outras lojas também de produtos assim. Pazanato. Nessa galeria aí tem várias. Várias, várias, várias. Cianinhas. Eu amo cianinha pra colocar em prato. Acho que dá um detalhe tão bonito. E tinha todos os formatos. Eu amei. Amei, amei, amei. A reforma que fizeram. Ficou bem mais fácil pra escolher as coisas. Mais organizado. Quem foi nessa loja antes e foi agora, viu a diferença. E tem as outras também, né? As outras já são menores. Aí já é fora da loja, tá? Essa é uma outra loja de MDF. Que tem várias coisas pra decoração. Tem essas bandejas aí que elas já... Pra gente colocar os... As pérolas. Você pode pegar ela e colocar a pérola. Tem decoração. Olha o aviãozinho que lindo pra quarto de menino, né? Fazer uma pintura bem bonita. Chá de panela. Achei lindo esse negócio de madeira pra você mesmo decorar. Eles fazem também decoração em taças, em copos, pra festa. Aí você acha de tudo. Lembrancinhas. Tudo, tudo. Eu ia descer pela escada. Resolvi descer na escada rolante. Pra ver os quadros aí. Fui mais à frente pra ver os quadros. Olha que lindo. Nossa, é... Coisa com madeira, gente. Olha que lindo. Eu acredito que tem que ir com madeira e com guardanapo. É lindo demais. Eu adoro artesanato. Pena que agora eu não tô tendo muito tempo, né? E não tô tendo paciência também. Mas antigamente eu fazia muito. As caixinhas. Eu fazia caixinhas assim. Olha que linda. Essa azul com rosa. Eu adoro coisas assim mais singelas, sabe? Mais delicado. Muito linda. Eu fiquei apaixonada pelas caixas. Aí eu vou descer pro outro andar, gente. Se eu não me engano, não sei se é 5 ou 6 andares. Com loja de tudo que você imaginar. Desde salão de beleza, desde... Tem de tudo, 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 tudo. Todo tipo de loja que você imaginar. Algumas coisas são mais caras do que, né? Nas lojas de rua. Mas em questão de artesanato, compensa. Para lembrancinhas, essas coisas... Tem coisas que se você não encontra nos lugares, na galeria duvidou, você encontra. Tem bijuterias. Aí tem peças também pra quem fabrica bijuterias. Teve uma época que tava uma febre a fabricação de bijuterias. Aí tem muita coisa. Muitas peças lindas, prontas. E também tem os materiais pra fazer em casa. Em loja de óculos, tem tudo. Tem sex shop. Tem lojas que vendem cabelo. Aí tem de tudo. Tudo, tudo, tudo. Pega pra quem usa aquelas trancinhas. Olha as perucas. Tem de tudo. Andei muito nesse dia. Hoje é numa quarta-feira. Andei bastante. Tô até cansada. Agora já são 11 da noite. Tô editando esse vídeo. E tô com bastante sono. Pela voz ainda pra vocês perceberem, né? Tô deitada aqui editando o vídeo pra colocar pra vocês. Mas eu amo ir no centro de Belo Horizonte. Caminhar nas lojas. Andar, olhar tudo. Andar loja por loja. Ver bastante coisa. Eu acho que distrai muita gente. A gente vê muita coisa diferente. Muita coisa bonita, né? Essa galeria tem entrada por duas ruas. Tem a São Paulo, né? Que eu falei pra vocês. E tem a outra que eu não sei o nome dela. Mas eu tenho entrada por duas ruas. Olha que lindo esses pingentes aí. Dá pra colocar junto com cortina. Ou fazer a cortina de pingentes. É, fica bem bonito. Colocar uma de cada lado na cortina, fica bonito. E é muita gente. Muita gente nessa galeria. É muito antiga. Desde pequena eu lembro da minha mãe falar. Nessa galeria do ouvidor. Muita gente. Tudo que tem que comprar de, às vezes, pra lembrancinhas. É, vai aí que encontra. Olha, lembrancinhas de batizado, de aniversário, de casamento. De tudo que você pensar, se encontra aí. Aquelas latinhas pra decorar. Colocar tags, né? Com o aniversário. Ou de lembrancinha de maternidade. E muita coisa bonita. Muita coisa bonita. Vamos descer mais escada. É tanto andar que quando a escada rolando está funcionando, é uma bênção. Porque dá pra gente descer, sempre tem que fazer esforço em subir, né? Esforçando. Porque tem do andar pro outro. Acho que é do primeiro pro segundo. Não tem que subir de escada, normal. Aí minha perna já tava doce, né? Desanzar aí dentro, pra baixo, pra cima. Tem cada coisa linda, gente. Decoração. Biscuit. Tem muita coisa de biscuit linda. E do biscuit tem tanto a matéria-prima, né? Tem a massa, como tem também os biscoitos prontos. Vamos já comprar pronto. Tem várias peças pra fazer. Uma de geladeira. Taças decoradas de casamento. Linda, linda, linda. Tudo muito bonito. Os noivinhos na taça. Tem muita coisa bonita. Muito artesanato. Eu sou apaixonada com essas coisas. Eu fiquei gravando aí com muita vergonha, porque, né? É no meio de muita gente. E eu tenho um pouco de vergonha de gravar em público ainda, sabe? Mas, eu gostei bastante. Deixa eu te dar uma volta por aí. Eu tinha ido resolver outro assunto no centro de Belo Horizonte. Mas, resolvi passar na loja Bibelô, pra comprar a cola. Pra colocar fazer o capa da minha bíblia. E aí, também tem muitas coisas. Tem alianças. Tem muitas peças de ouro. E eles também compram aí ouro também, né? Quem, às vezes, quer vender uma aliança. Vender alguma peça de ouro. Eles compram também. Só que eles pagam bem pouquinho. Nem compensam, né? Mas, acho que tem lugares que valorizam mais. Tem um monte de gente esperando o elevador. Sim, tem elevador aí. Mas, eu preferi descer de escada mesmo. Porque o elevador tava uma fila. E ele é pequenininho. Aí, eu já tô caminhando pra saída, gente. Espero que vocês tenham gostado desse passeiozinho aí comigo. Se você não conhecia, né? É difícil que alguém aqui de Belo Horizonte não conheça a galeria. Mas, se você não conhecia, está aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de clicar em gostei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.